Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Meu nome é André Cadore e hoje a receita é onde? Na nossa amiga Ritinha, que já tá pré-aquecendo de tão rápido que é essa receita. É um muffin de banana, delicioso, saboroso, né? Bom, é pra ser, nunca fiz, vou fazer agora com vocês. Então, chega de papo e vamos aqui, ó, no nosso bowl eu vou acrescentar dois ovos. Já venho aqui, já bato eles levemente pra poder misturar, né, a gema e a clara. Se você gosta de receitinha rápida como essa, não esquece de deixar aquele like, colocar nos comentários se você já fez uma receita dessa e também não esquece de compartilhar com todo mundo, né? Ó, levemente batido, já posso acrescentar meia xícara de óleo. Ai André, mas eu quero um bolo, um muffzinho mais fit. Substituir por óleo de canola, de girassol, aí vai da sua preferência, tá? Posso agora acrescentar meia xícara de açúcar refinado. Ou também você pode colocar meia xícara de açúcar demerara, né, pra ser aquele mais fit, né? Eu como não quero ser fit, agora não vou colocar. E também uma colher, né, de chá de canela em pó, porque a canela dá, né, aquela harmonizada junto com a banana, né? Se você não gosta, pode colocar a gosto, pode colocar menos, pode não colocar também, mas eu acho que fica muito boa a combinação. Vou acrescentar um quarto de xícara de leite e vamos misturar novamente, ó. E também uma xícara de farinha de trigo. É aquele bolozinho, né, aquele muffzinho, né, pra você fazer na mão mesmo. Não precisa de batedeira, não precisa de nada, gente. E ó, a Ritinha já até pré-aqueceu, de tão rápido que é. Olha, pensei que ia ser mais rápido ali que a Ritinha, mas não deu. Ela esquenta muito rápido. Se você quer saber qual que é esse modelo, eu tenho o primeiro vídeo das receitas na Air Frye, que eu explico, mostro mais detalhes sobre ela, tá? Olha só, já tá bem bonita. E agora aquela dica, né? Tô fazendo essa receita é porque eu tenho todos os granitos em casa e com certeza você também tem. Tanto que eu pico as frutas pra semana e deixo já nos potinhos. Nesses potinhos que eu já mostrei pra vocês também, que é os potinhos emérticos da Eletrolux. E a banana eu já deixei o quê? Ela ficar bem madura, porque a banana, quanto mais madura pra você fazer um bolo, ela fica ainda mais saborosa. Ela não tá estragada, então não se preocupem, tá, família? Ai, André, mas eu não gosto de banana sempre. Pega a banana e corta na hora também, que não tem problema. Esse daqui é pra gente reaproveitar o que a gente já tem em casa. Olha só, dou aquela leve misturada, que ela tá cortada em rodelas. Aqui tinha aproximadamente duas bananas, no máximo. Uma daquelas pequenas, ainda nem era banana muito grande não, tá? Agora que eu já misturei aqui bonitinho, eu vou acrescentar uma pitada de sal. E também uma colher de chá de fermento químico, né? O nosso fermentinho pra bolo. E agora eu venho aqui, ó, e misturo levemente. E a nossa airfryer, né? Que é a nossa ritinha, eu tô pré-aquecendo ela a 160 graus. Que é a temperatura que a gente vai usar, né? Pra poder assar esses muffizinhos. Tá bem misturadinho, já tá bem certinho. Agora que vem o pulo do gato. André, não tenho forma de muffizinhos. O que que eu faço? Aí que vem o problema, né? Porque daí você não vai dar pra fazer um muffizinho. Você pode fazer um mini bolinho, numa assadeira que caiba na sua airfryer. Ou se não, qualquer assadeira que vá no seu forno mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Talvez o tempo de cozimento daí no forno seja um pouquinho mais. Uns 25, no máximo uns 30 minutos. Só que daí você já coloca a 180 graus. Aqui, ó, eu tenho essas mini forminhas, ó, de pão de mel, tá vendo? Com fundo removível. Eu vou usar... Eu vou usar elas, tá? E pra untar elas, como vocês já me conhecem, né? Eu tenho o meu queridinho, o Unta Fácil. Que é um desmoldante spray. O que que eu faço? Ó, eu venho aqui, ó. Eu dou uma buca de fadinha aqui, ó. E ele já tá untado. É muito simples. Esse daqui, eu vou colocar as medidas aqui, ó. Na descrição da tela pra vocês. Eu tenho esse meu medidorzinho aqui. Que ele é 1 quarto de xícara. Eu posso usar ele aqui, ó, pra colocar a massa, ó. E deixo assim, ó, com um espacinho, tá, família? E olha só, sobrou um pouquinho ainda, que dá mais uns dois ou três. Eu vou agora colocar na geladeira. Se tiver um espaço. Que depois eu assar essa primeira leva, eu coloco mais ali, tá? Que é bem rapidinho. Então, vamos pegar aqui, ó. Já tá pré-aquecida, né? Eu tenho esse tapetinho de silicone, que eu gosto de colocar assim, ó. Quando eu vou usar alguma coisa de alumínio. Pra não riscar. Porque a minha airfryer, como vocês podem ver, ali dentro, não tem nenhum risquinho. Eu vou gravar um outro vídeo mais específico dela. Pra contar certos detalhes, minhas considerações, tá? Por enquanto, a gente só usa. E agora, eu volto lá e deixo só por 15 minutinhos. E se você gosta, né, de aprender receitas rápidas, práticas e fáceis. E também aquelas um pouco mais complexas e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Porque assim você vai aprender muita receita. Gente, é muita receita. Novidade de mercado. Produtos importados. Tem muita coisa nesse canal. Tem as receitas da mamãe também, que a minha mãe ensina. Aquelas receitas tradicionais, né? Aquelas receitas da mamãe. E quem não gosta, daquela comidinha da mãe, né? Meu Deus do céu, que coisa gostosa. Então é isso, família. Assim que terminar de assar, eu volto aqui com vocês. Pra mostrar como que eles ficaram. Então, até daqui 15 minutinhos. Família, deram os 15 minutos. Olha que coisinha. Uma linda desse mundo. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como tirar o negócio agora aqui de dentro. Eu vou ver aqui. Esse aqui não dá certo. Tá. Por isso, a importância tem os negocinhos de silicone, né? Vou pegar aqui com cuidadinho. E aqui eu passo a faca ao redor. Tá vendo? Vamos ver aqui. Olha só que bonitinho que fica, ó. Tá vendo, ó? Ele fica bem bonitinho, fica bem assadinho também, ó. E a gente, assim, a gente vai fazendo com todos eles. Agora, olha só a coisinha mais linda que ficou. Gente, tá, olha... Um perfume que vocês não fazem ideia. Tá? Muito bom mesmo esse cheiro. Olha. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai provar e eu vou limpar minha bancada antes. Hum, tá quentinho ainda. Esse aqui vocês merecem ter ver de perto. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu, ó. É muito macio. E renderam 11 unidades desse tamanhinho. Que eu não vi ainda o tamanho. Mas eu vou colocar aqui na telinha e vou também colocar na descrição. Que, no caso, vai ser o editor que vai colocar na telinha, que sou eu mesmo, né? E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal também. Deixa, ativa o sininho de notificação. Faz tudo, gente. Porque, olha, merece. Olha, o muffizinho gostoso é esse daqui que você tem que fazer na casa de vocês. Seja pro seu filho levar pra escola, pra você tomar no café da tarde, na janta. Então, doce, pronto, em 20 minutinhos. Olha, delícia esse daqui. Eu dei a opção, né? Fitness. Agora, se você quiser, ó. Você pode jogar, fazer um ganachezinho, derreter um chocolatinho branco. Colocar. Ai, mil e uma coisa. Coloca só uma leite em bolsa em cima. Ai, gente. Tem mil e uma coisa pra poder fazer. É muito bom mesmo. Vale a pena. E fácil. Meu, muito obrigado. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo ou a próxima receita. Até.